Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mulheres na Pan. Eu sou a Sinara Maria, a host desta temporada do Mulheres na Pan aqui na Jovem Pan Blumenau. E hoje nós vamos falar sobre um episódio fantástico, nós vamos entrar no mundo da animação brasileira. Mas antes de eu apresentá-la um pouquinho, falar um pouco sobre este mundo tão mágico, tão interessante do empreendedorismo da animação brasileira, eu quero só convidar você para que acompanhe os episódios no nosso Instagram e também no YouTube da Jovem Pan Blumenau. Procura lá Jovem Pan Blumenau e também que siga as minhas redes sociais no arroba eu, Sinara Maria. Também estou no LinkedIn, é só procurar Sinara Maria. Também quero te convidar para acompanhar as redes sociais da Bruna Carolina Semijóias, uma grande apoiadora de mulheres empreendedoras, mulheres líderes. Falando em mulheres líderes, eu tenho aqui uma convidada super especial, ela foi minha professora, a Lini Belli. Que perigo! Mas é praticamente a mesma idade. Só para esclarecer. Não revela, não revela. O cabelo está azul, está um pouco diferente. Está azul, né? É azul. Está na hora de retocar já, né? Está lindo, adorei isso. Super combinou com tudo que tu faz, tudo que tu é, né? Seja bem-vinda ao Mulheres na Pan. Obrigada, é um prazer, uma alegria estar aqui, porque é sempre gostoso a gente falar um pouquinho, né? Da caminhada, do dia a dia, de todos esses papéis que a gente desempenha, tenta desempenhar, na verdade. É sobre isso. Legal, às vezes nem tanto, mas a gente vai empurrando, vai fazendo, vai organizando. Que legal! Vamos inspirar mulheres, vamos conectá-las também a histórias. A gente sempre traz um tema diferente e hoje não poderia ser, porque o teu segmento é muito interessante, é muito encantador. Tu vai explicar um pouquinho para a gente também, para que as pessoas que não te conhecem ainda possam te conhecer. Então, te apresenta um pouquinho para a gente entender do que a gente vai conversar hoje, por favor. Ah, meu Deus, eu falo de mim? Fala, fala de você. Fala difícil isso. Resume um pouquinho, que eu sei que tu tem uma trajetória bem interessante. Então, eu me formei na FURB, aqui em Blumenau, estudei Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, depois eu fiz Relações Públicas também, tenho pós-graduação na área de Marketing, mas fui fazendo um monte de outros cursos, trabalhando nessa área de Comunicação e... Nossa, tanta coisa assim que a gente vai fazendo, né, para construir, mas nunca imaginei lá atrás que eu fosse parar nessa área de desenho animado, né? Verdade. Eu comecei a trabalhar com uns 14 anos, assim, comecei a trabalhar com patinação. Eu li isso, eu ia te perguntar. Mais um tempão, né? É verdade isso. Escrevia para o final também, fazia... Começou cedo, então? Adorava fazer, porque esse negócio de ficar em casa só olhando para cima não é muito legal. É gostoso a gente fazer algumas coisas já para, né, sair dessa inércia, e a gente jovem ainda tem aquele sonho de mudar o mundo. De repente a gente vê que não é tão fácil, mas... É a experiência que vai ensinando, né, então... É, é um pouco utópico, mas dá para a gente fazer local, né? Fazer local. E isso vai fazendo como aquela pedrinha na água, né? Fazendo as ondinhas irem em março, né? Ganhando velocidade, indo mais longe também. Mas trabalhei muito tempo com patinação, então patinação artística, lá no oeste de Santa Catarina. Mas tu fazia o quê? Tu era professora? Então fazia coreografia de patinação, olha só. Patinava mesmo. É, caía muito também. Nossa, que interessante. Uma delícia, desenhava as roupas, né, fazia reunião de pais, né, e ir lá com os meus 15 anos, 16, 17, até sair para estudar. Quando vim para cá, engrenei na faculdade e comecei a trajetória aqui, né? Então trabalhei muitos anos na universidade, também na área de pesquisa e pós-graduação. Depois entrei na FURB TV, tive um programa de televisão, fiz direção, fiz produção também, que chamava Universo Pesquisa. Na época a gente queria muito falar sobre para que se faz pesquisa, né? O que que estou estudando aí, os distúrbios do sono, o bugio tem uma pelagem vermelha, por quê, né? O que que isso influencia? Enfim, essas coisas todas que acontecem aqui na nossa região, que impactam em pesquisas que vão para o mundo inteiro, saindo aqui de Blumenau e a gente nem sabe. Então era uma forma de levar para a comunidade, até na época nós fizemos as cabeças, né? A gente gerava uma parte do programa aqui e ele ia para a Rede Brasil. Ele foi por muitos anos o único programa da FURB TV que foi exibido em rede nacional. Que legal! Então outras universidades também mandavam uma parte do conteúdo e a gente tinha, saía gravar com os pesquisadores em loco para entender um pouco mais do seu dia a dia de trabalho e também levava pesquisadores lá para a gente bater papo, para a gente conversar. Tinha jornalistas que faziam as matérias, as entrevistas. Uma delícia, né? Era todo mundo, né? Era muito... Era mundo porque o mundo da universidade é muito bom, né? Nossa, a gente tem todas as profissões que a gente... É isso. Lá dentro, assim, é muito gostoso. Quando a gente vive uma universidade de verdade diferente, né? É muito bom, gente. Que delícia. É uma outra coisa, porque a gente consegue enxergar quantos talentos você tem lá, né? Quantas profissões diferentes, como todo mundo interage, para construir coisas legais, assim. Muito bom. E aí, então, tu veio da patinação. Olha lá! Foi parar na pesquisa, na universidade, no mundo acadêmico. Então, tanto na pesquisa, quanto também na produção de material audiovisual, vamos dizer assim, na TV. E aí, depois... E aí, depois foi para a indústria, né? Porque tu também foi professora, né? Também foi professora, também. E aí, depois entrou na indústria. Foi para a indústria criativa. Então, entrei com o Belli, que é meu marido, né? O Rubens Belli. Nós fundamos a Belli Studio. E ele já era um artista. Já era um artista. Ele que desenha, gente. Porque eu não sei fazer bolinha. Assim, na verdade, eu sei fazer bolinha e paritinho, mas a bolinha nunca sai redonda. Ela sai uma coisa meio, né? Então, eu trabalho mais, assim, nessa parte de vendas, estruturação de projeto, montagem de equipe, né? A questão dos pittings, enfim. É uma área mais de produção executiva. Mas, quando nós abrimos a empresa, nós dois estávamos, assim, recém-formados na universidade, né? Queríamos muito trabalhar com comunicação. Então, ah, vamos abrir uma agência. E não do jeito tradicional, né? A gente queria fazer uma coisa diferente, assim. Mas, aí, a gente conversou com o contador e nós fomos pesquisar quantas agências de publicidade existiam já registradas em Blumenau e região. E era um número enorme, era uma coisa assim. Muito mais que hoje, né? Muito mais que hoje. E de saída, não podia ficar registrada no Simples. Tinha que ser o lucro presumido ou lucro real, que, assim, a gente fez um cálculo, a gente sobreviveria dois ou três meses. E, assim, porque a quantidade de imposto é desumana, né? Principalmente esse início, assim, você empreender, começar e tudo mais, né? Então, puxa, o que a gente pode fazer diferente? Que a gente pode trabalhar, talvez, com as agências ou que não precise de uma estrutura, porque a agência também tem muitas coisas que são atividades específicas, né? Que teriam que ter pessoas diferentes e tudo mais. Então, puxa, vamos lá. Tá, vamos trabalhar com ilustração. Então, vamos ver um, né? Quem sabe ser um braço de arte para essas agências. Boa. Porque era, naquela época, se respirava outra publicidade. Era muito diferente de hoje. A gente pensava assim, né? Gente, quase 25 anos atrás. Ontem. Era diferente. Aqui é a realidade brasileira também. Sim, sim. Era diferente o mundo das agências, tudo que a gente podia fazer, criar, era diferente. Então, aí a gente foi toda uma estrutura diferente. Então, nós começamos, na verdade, assim, ilustrando para livros infantis, fazendo algumas coisas de comunicação, de publicidade, né? E treinando uma equipe para entrar nessa área de animação. Porque sempre foi muito o sonho do Belli trabalhar com produção de animação. Mas, naquela época, a gente não tinha no Brasil, assim, para quem você ia vender desenho animado, gente? Que não fosse para publicidade e propaganda. Você tinha que sair do Brasil, vender uma série para um canal de TV a cabo, ou para um canal de TV aberto em outros países, para depois, através de fora do país, chegar no seu país. Porque aqui ninguém comprava desenho animado, né? Então, um divisor de águas que a gente teve foi a lei da TV a cabo. Sim. Que é uma lei que veio aí por 2011. E, em 2011, ela foi promulgada e ela realmente veio e abriu as portas para a gente realmente trabalhar com animação. Que ela trouxe, assim, essa possibilidade da gente entrar na TV a cabo como uma cota, né? Produtores independentes brasileiros têm uma cota na TV a cabo. Que legal. Que é um percentual super pequenininho. Gente, 3%, tá? De produção brasileira independente, né? E brasileira, não só independente, que roda nesses canais por força dessa lei. Que depois que a lei foi promulgada, que esses canais começaram a dar esse espaço para essas produções, se percebeu que o Brasil queria muito se ver na TV. E essas produções começaram a aumentar sua participação nessas televisões, nesses canais, né? Porque realmente começaram a fazer sucesso. E, principalmente, no mercado de animação para criança. Que a gente vê produções como Peixona Alta, Meu Amigãozão, né? As Aventuras de Ami, Boris e Rufus, né? Tu comete-se-couca. Agora, várias outras que estão aí saindo do Brasil, inclusive, indo para outros países, levando o soft power, que é a nossa cultura, viajando junto nessas narrativas, porque a gente produz aqui, né? Boris e Rufus, gente, nós fizemos em Blumenau. Que legal, que orgulho, né? 100 países em 7 línguas diferentes. E, para a gente, é uma alegria enorme da gente poder ter esse espaço dentro do nosso próprio país, né? Sim. Porque, antes, justamente, a gente tinha que fazer essa volta. A gente tinha que vender fora do Brasil, para que ele fosse, primeiro, sair em inglês. A língua original não era nem em português. A primeira língua não era em português antes, né? Então, a partir dessa lei, a gente teve uma movimentação muito diferenciada para o nosso mercado. E tudo se abriu. Porque a mídia mudou muito também, tudo junto ali, né? Então, os canais abertos, a gente tinha uma programação, sei lá, de Xuxa, assim, quando a gente era criança, né? E que desenho passava. Hoje, eu paro, realmente, para pensar, assim, que não sei nem se eram tão educativos, né? Como são hoje. Eles são pensados, são classificados. A televisão, a gente era impactado, desde hard news até, coisas assim, que hoje não caberiam, nos dias de hoje. Graças a Deus, houve a evolução da mídia, né? Que bom que teve essa evolução e que vocês puderam crescer. Então, daí, vocês explodiram. E a gente tem muito mais opções de canais, né? Isso. Com a questão dos streamings chegando aí. E precisamos de regulamentação ainda, né? Tem muita coisa que precisa acontecer, né? Sim. Mas, realmente, assim, a gente tem muito mais formas de chegar. Não é mais uma, duas, três emissoras, né? Que dominam a comunicação brasileira, que é o único jeito de você chegar no público final. Você tem muito mais formas hoje. E não tinha internet, né? Não tinha internet. E não tinha internet. Gente, vocês lembram que... Dependia do que, como era o mundo analógico, né? A gente lembra. A gente vivia sem celular, hein? É verdade. Ou quando entrou e vinha aquele cebolão, assim, aquele tijolão gigante. Isso é muito louco, né? Sim. A gente olha pra trás e vê... Muito. Que a gente, realmente, assim, viveu muita mudança de tecnologia. Sim, muita. Né? Pro bom. É. Pro ruim. Sim. Tem as duas coisas, né? Que hoje, muitas vezes, os pais acham que os filhos estão super seguros porque estão dentro de casa. É. Não estão brincando na rua. Mas esquece que uma internet aberta em casa é um problema gigante também. Porque não sabe quem é que tá no outro lado. É. Não sabe o que que tá rolando ali. E bisco. O que que tá chegando de informação pros seus filhos. Sim. Exatamente. Então, é muito complicado também. Os desafios, de certa forma, em algumas áreas, nós temos desafios bem maiores, né? Desafios novos, né? Desafios novos, é isso. Desafios novos, é isso. Desafios vão sempre mudar. Eu sempre falo, quando a gente fala de gerações, né? A gente tava falando um pouquinho nos bastidores sobre a questão intergeracional que a gente tem que lidar hoje. Eu sempre falo que não tem geração melhor ou pior. Porque são comportamentos diferentes. A gente não pode classificar. Sim, tem coisas que talvez, num determinado comportamento, uma criança de hoje, ela seja um pouco diferente de uma criança de 40, 50 anos atrás, né? Mas classificar com a geração Z, que tá entrando no mercado de trabalho, a pior geração... Eu acho que é rotular demais. É pros tempos que a gente vive hoje. A gente precisa entender... Todo rótulo é ruim, né? Isso. Isso. Precisa entender onde que a gente tá localizado, o contexto de hoje, né? E aí, Aline, então, vocês ganharam o mundo. É isso? Com o advento da internet? A gente foi achando um espacinho e trabalhando nessa caminhada, né? Que são quantos anos já? Nossa, 23 anos de Belo Estúdio. E hoje, quantos funcionários? Quase 50. Quase 50 funcionários. Gente, eu acho que vocês não têm ideia do que é o Belo Estúdio, levando o nome de Blumenau pra fora. Do Brasil, né? É muito orgulho, é muito orgulho. Então, quem não conhece, a gente convida depois também, se tu quiser passar as redes, os contatos, fica à vontade. Belestudio.com.br Belestudio.com.br É, e a gente tem várias coisas, assim, de séries, né? Que estão aí pra o Boris Rufus, Tuka, o Mestre Kuka. A gente acabou de estrear o Esquadrão do Mar Azul, que é uma série pra crianças pré-escolares, que tem muita música também. Tem, tem, assim, cada série, ela tem um público específico e ela é trabalhada pra aquela idade, né? Então, a gente tava conversando antes, assim, o quanto a gente precisa ser especialista em várias coisas e, ao mesmo tempo, ter um olhar global pra tantas outras experiências, né? Então, assim, os roteiristas, por exemplo, então eles vão trabalhar pra pré-escola, tem que ter aquela especialidade, aquele jeitinho pra trabalhar pra esse público específico. O roteiro, a voz, você falou a trilha, tudo isso é pensado. E é diferente de trabalhar pra um público 16 mais, ou 18 mais, né? Cada um deles tem características específicas e quem vai escrever, quem vai desenhar, quem vai animar, tem, assim, mais liga com determinado público, né? E falando em liga, você e o... como é o nome do teu marido? Rubens. O Rubens, o Rubens. Vocês fazem uma dupla perfeita, né? Porque encontraram ali um equilíbrio entre, você falou que faz a produção executiva, direção executiva, um trabalho administrativo, que alguém tem que fazer. E ele é o artista, gente. E ele é o artista, né? Eu não sou... Mas dois artistas, eu acho, não sei se ia dar tão certo, de repente, né? Sabe que tem gente que pergunta como é que a gente tá casado ainda, tantos anos trabalhando junto? Pois é, porque vocês trabalham juntos. Eu também. Eu ia te perguntar, vocês trabalham juntos há 23 anos, já mostraram que dá certo, porque a gente tem várias facetas aí, né? No relacionamento, a gente tem casa, tem família, você tem dois filhos, você tava comentando, né? Sim. Tem dois filhos. Como é que... o que tu acha que fez acontecer de verdade, dar certo? Meu Deus, e o desafio de não levar os problemas de um lado pro outro, né? E a gente, olha só, a gente cresce estudando essas teorias todas da administração, né? Sim. Dizendo, olha, você está em casa, você não leva os problemas do trabalho pra casa. Só fala. Você está no trabalho, você não leva, né, os problemas de casa pro trabalho. Mas a gente não pode se cortar no meio e dizer, olha, agora eu sou uma pessoa ou... Não, nós somos uma pessoa só, né? E vendo de uma forma holística, a gente não tem como, né? Corta no meio e agora você é assim e não somos pessoas diferentes, né? Então a gente, na verdade, precisa aprender a se educar, aprender a respeitar espaços, né? E acima de tudo, eu acho que aprender a conversar muito, né? Porque isso que faz a nossa realidade com o outro, nosso processo com o outro, dá certo ou não. Porque é isso. Porque, gente, nunca vai ter um momento que a gente diz assim, olha, estou sem problema nenhum. Tá tudo certo. Não tem, né? Eu dou... Ai, meu Deus, eu me divirto com a minha mãe, vou contar isso. Ela não está ouvindo. Ninguém me ouvi. Vai ficar entre nós. Ela diz assim, não, quando passar este problema, que é muito grande, eu vou parar de fumar. Sabe há quantos anos ela diz isso? Segunda-feira eu comecei. Desde que, né, eu me conheço por gente, ela está falando isso. Então, assim, faz muitos anos. Ela fala, então, então, mãe, a gente, né, esse problema já passou. Você não ia parar de fumar? Ela dizia, é, mas começou outro problema. Esse problema é muito maior do que o anterior. A percepção que a gente tem dos problemas sempre vai ser que o problema atual, ele é muito maior do que o que já passou. Porque ele é novo. O que passou, a gente já aprendeu a lidar, a gente teve uma experiência. A gente tende a não repeti-lo, né? Muito legal isso. Então, é isso. É legal, esse é um conselho importante de ser revisitado sempre, né? Para as mulheres que são empreendedoras, porque a ideia aqui no Mulheres NEPAM é a gente falar realmente sobre essa jornada, que é o que você está contando ali, né? Eu estou 23 anos, trabalho lado a lado com meu marido, tive meus filhos, nada foi empecilho. Nossa, queria apertar no botãozinho de desliga dos filhos, gente, queria jogar eles pela janela, tudo isso acontece na vida, né? Teve fase, né? Tem essas fases, né? Teve essas fases, mas não deixou de fazer. E às vezes a gente percebe que há mulheres que, de repente, poderiam perceber que nós temos todos esses pratinhos para equilibrar, que às vezes não vai conseguir, mas que a gente consegue fazer vários papéis, né? E a gente precisa optar por eles. Isso, e tem que tirar da cabeça a culpa, né? Porque a gente, por muito tempo, assim, ó, eu ouvi do meu filho mais novo, quando ele era pequeno, ele disse para mim, assim, eu, todo início de ano, tem um evento que a gente faz, né? Que é fora do Brasil, que eu sempre viajava e eu nunca, ai, Jesus, olha, a gente nunca pode falar nunca, nem sempre, né? Tem algumas coisas que a gente vai aprendendo, mas eu não conseguia estar no primeiro dia de aula. Aí, teve um ano que esse evento foi mais para frente e eu consegui estar com ele no primeiro dia de aula. E aí, eu fui com ele, levei a mochila, tudo, e ele já estava grandinho, assim, aí o meu marido rindo, né? Ah, é que você vai levar ele lá dentro, na sala? Eu digo, vou, porque, poxa, no primeiro dia de aula, eu acho que ele tinha uns 12 anos, assim, né? E ele feliz, ô mãe, você se deu conta que você está no primeiro dia de aula, né, aqui comigo, tudo, e eu pensei, ai, meu Deus, né? Pois é, né? E até, aí, eu trabalhei isso como uma psicóloga, né? Porque a gente tem essas coisas de que, poxa, outra coisa que eu aprendi que é psicólogo é que nem fazer pós-graduação, viu? Você investir em você mesmo, né? É, não, certamente, certamente. E aí, conversando com ela, disse para mim, assim, tá, mas assim, você largava ele no mundo e dizia assim, se vira, vai para a escola? Não, não, eu, nossa, comprava o material, organizava as coisas, ajudava ele com a mochila, né? Então, combinava as coisas, sempre tinha a avó, o pai, alguém que ia no primeiro, né, no primeiro dia, tudo, então, isso estava resolvido. Ponto. Você fez o seu papel. Sim. Ele nunca ficou desamparado. Eu digo, ai, mas eu nunca tive no primeiro dia de aula, gente, eu me sinto tão mal. Mas, gente, qual é o problema, sabe? Ele, ele, qual é o grande problema de não estar ali? Eu digo, pois é, não tem, era uma coisa da minha cabeça. É. E criança é muito advogada dela mesma. Hum. Porque eles sabem cobrar. Sim. Eles sabem trazer isso para eles, porque eles têm toda essa fase de eu sou o centro do mundo. Mãe, você é uma extensão de mim. Hum. Você precisa olhar para mim. E normal. Normal. Só que a gente também tem que aprender a colocar esses limites. Sim, sim. E a separar para a gente também fortalecê-los. Porque senão a gente não deixa a criança crescer e aprender com... E ela não vai ter tudo na vida. É, isso. E também a gente não vai estar 100%. A gente não consegue também estar 100%. Ela vai ter que lidar com essas dificuldades. Sim. Né? E são aprendizados da gente mais até do que deles mesmo, né? Então, assim... Então, meu filho teve uma época que passou por síndrome de pânico, né? Outro momento difícil, né? Então, quando eu não estava viajando, não estava fora, eu ia para a escola. Levava meu computador, sentava lá. E aí, daqui a pouco, ele saia correndo de dentro da sala, assim... Mãe, 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 não consigo respirar. Não consigo, não consigo respirar. Senta aqui. O que aconteceu? Porque a gente acha que está acontecendo alguma coisa, né? Até você entender o que está errado, a adrenalina e tudo, enfim, né? E aí, sentava com ele, conversava, tudo. Então, foi um processo. Aí, cheguei, né? Fui numa neurologista, tudo. Ai, mãe, está muito físico, mãe. Vamos ter que tomar um remedinho, tudo. Eu, ai, meu Deus, a culpa é minha. Sim, sim. A culpa é minha, porque... Ai, meu Deus, eu estou viajando muito, eu não estou em casa. Olha só o que eu estou fazendo, né? Aquelas coisas, assim, que a gente, né? Sim. Aí, ela disse, está muito físico, vamos tomar um remedinho, a gente acompanha. Está bom, está. E aí, a escola chegou num momento que ela trocou a professora. Eu pensei, ixi, agora foi o boi com a corda, né? Que trocou a professora, quase no final do ano. Medo, né? Ele já está com esse medo todo, com essa angústia toda. Com a professora que ele conhecia, como é que vai ser agora, né? Aí, fui no primeiro dia que a professora nova estava lá, sentei no meu banquinho, né? Estava lá esperando, daqui a pouco saí, ele correndo de novo, não sei o quê. Acalmei. Aí, a enfermeira da escola, né? Já sabia, deu um chazinho para ele. A gente conversou. E aí, ele acalmou, voltou para a sala de novo. A gente estava construindo aquela coisa dele entender que na escola estava tudo bem, ele estava seguro, né? E aí, a professora veio conversar comigo, a professora nova disse, mãe, é o seguinte, ele já faltou muito esse ano, mãe. Então, assim, ó, ele vai perder o ano, mãe. Cara, aquilo me deu um ruim, vou te contar o que... Eu olhei para ela e disse assim, não, você não está entendendo, então acho que você é a nova, você não está sabendo que ele está com síndrome de pânico, eu estou tentando dizer para ele que a escola é segura. Você não vai poder chegar agora para mim e dizer assim, que ele vai reprovar, porque daí você vai desconstruir tudo que a gente está trabalhando o ano inteiro, de dizer que está tudo bem. E as notas dele estão muito boas, né? Então, como assim que eu vou dizer para ele, olha? Aí ela disse, então, mas é que é uma regra, é isso. Tem que ter um percentual de presença e tudo. Eu fiquei tão brava, gente do céu. Aí eu disse para ela, então, é o seguinte, você conversa com quem você tiver que conversar e você me liga, porque aí ele não vem mais. A partir de amanhã, vou ensinar ele em casa, vamos tomar outra atitude, porque ele não vem mais nessa escola. Fazer homeschooling. Acabou, acabou, porque assim, não, espera aí, a gente está trabalhando todo um processo aqui e aí eu acho que ela ficou tão assustada, porque eu estava... Não, daí vem a leoa, né? A mãe leoa. Aí vem a mãe leoa. Porque essa faceta da mulher, ela aparece de vez em quando, né? Nossa, e eu sou muito tranquila, gente, sou muito calma, mas... Puxa, aquele dia eu me vi meio, meio, assim, mobilizada, assim, sabe? Eu disse, nossa... E aí até depois eu fui aprender que quando, né, tem atestado, tem todo um processo, não é desse jeito, né? Então aí depois a escola me ligou, não, está tudo bem. Aí eu disse, ah, ainda bem, né? Porque, poxa vida, né? A gente está tendo todo um trabalho tão difícil esse ano todo. Vocês me quebram desse jeito, né? Então é tudo isso que a gente tem que ir fazendo e encaixar nesse processo. Isso chama vida, né? Isso chama vida, isso chama jornada, né? Que não tem como, a gente não pode dar pausa, assim, peraí, filhos, espere aí. E faz parte desse processo, porque assim, eu queria tanto assim ter filhos e estar com eles juntos. E de repente eu queria dar um pause, sabe? Porque eu não estava dando conta lá dessas coisas. Mas é a cabeça da mulher. A cabeça da mulher é uma loucura. Gente, o que foi que eu fui fazer? Se a gente não dominar a nossa cabecinha, né? Mas que legal que você está compartilhando, porque isso mostra a realidade para muitas mulheres que estão ouvindo. De que nós somos reais, né? A gente falava isso no bastidor. A gente não pode pregar uma coisa que está muito forte na rede social, que é impossível, inalcançável. A gente fica até cansado. E daqui a pouco a gente desiste de sonhos, de projetos, de ações que a gente quer fazer para a gente mesma. Porque a gente olha muito a grama verde do vizinho. Porque ela está sempre pintada muito bem verde. E as fotos em rede social são maravilhosas, né? Porque quem é que bota uma foto lá? Vamos ser mais... Fala sério, né? Estou com medo hoje. Vou botar uma foto que eu estou com medo. Não, né? A gente faz recortes no nosso dia. As pessoas têm que entender isso de uma vez por todas. As mulheres, principalmente. É uma luta muito grande a gente conseguir equilibrar isso. Para que não seja um fardo e sim uma realização plena de vida. Porque a gente está falando que a vida passa muito rápido. E a gente tem que realizar hoje. A gente está falando sobre os nossos momentos profissionais, né? E tanto compartilhou da tua carreira. 23 anos. Veio lá da patinação. Foi para o universo acadêmico. Entrou na indústria da animação. E eu comentava contigo também no comecinho. Como isso te mantém atualizada do mundo. Porque eu acredito que é importante a gente entender. De comportamentos, das narrativas. Como você falou. Do mundo em si. Do mundo. A gente não consegue mais olhar para o jardinzinho aqui pequenininho, né? É isso? Isso faz sentido. Então, a gente lida hoje no nosso trabalho, no nosso dia a dia, né? E como pessoas, enfim, interagindo com o mundo. Com cinco gerações diferentes ao mesmo tempo. Cada uma com um jeito de ver o mundo. E pensar ele de um jeito diferente. Com todo um julgamento, né? Que até a gente tem que... Eu gosto de tirar essa palavra. Não gosto dessa coisa do julgamento. Mas é. A gente tem isso, né? E é muito louco. E a gente tem que entender como é que a gente pode ser flexível para lidar com todas essas gerações. Porque cada uma tem uma característica. Tem pontos fortes e pontos fracos, como a gente tem. E como é que a gente encaminha tudo isso para estar lidando, né? Eu fui agora, há pouco tempo, na CCXP. Um evento que acontece nos Estados Unidos. Ó, pessoa feliz, né? Em São Paulo. Que traz os grandes estúdios. Que apresenta esses universos narrativos. Que tem um monte de fã. E eu fiquei olhando, dizendo assim, gente, que coisa mais incrível. Aqui em Blumenau nós temos a BCX. Que aconteceu a primeira vez, né? Em 2023. Vai ter outros. No Carlos Gomes. E isso vai ter outras edições. E uma coisa tão incrível. Porque, assim, as pessoas se encontram nesse momento de se entenderem como fãs. E tiram da sua cabeça, naquele momento de encontro, todos os seus preconceitos. Porque eles vão de cosplay, por exemplo, né? Eu vi umas fotos. E vão, assim, super felizes. Porque, assim, não tem idade para isso. Não tem corpo, não tem gênero, não tem. As pessoas vão, como elas estão se sentindo felizes. Se encontram lá, porque é uma grande festa de todas as narrativas, né? Então, você tem Star Wars como meninas poderosas, como, sabe? Vários universos interagindo, né? E as pessoas param para bater fotos, umas com as outras, ilustres, desconhecidos. E, naquele momento, todo mundo se encontra, cada um levando a sua própria bolha para interagir, tirando o preconceito na frente. E é tão gostoso isso, porque, assim, se a gente pensa numa criança, a criança, quando vem ao mundo, ela não tem esse preconceito. Esse jeito de olhar com reserva para o outro, né? Ela vem para o mundo, tanto que existe uma pesquisa que diz que até os três anos de idade, que é aquele público bebê, a criança não tem o véu da cultura ainda. Então, ela acha legal, engraçado, ou tem medo e chora de coisas que, independente se ela nasceu no Brasil ou no Japão, é igual. Depois disso, começa a vir todo esse trabalho cultural, né? Então, assim, o que é engraçado nos Estados Unidos não é no Brasil, não é no Japão. O que é luto num país não necessariamente é no outro, né? Então, a gente tem todo um processo que a cultura vai moldando e vai diferenciando. Por que a gente faz isso, né? Em termos de criatividade, de preconceito, de... Nós estamos viciados nos nossos comportamentos, na nossa mentalidade. Por isso que eu falava assim, nossa, que legal que tu consegues... Até a gente se forçar a manter a mente aberta, né? A gente se forçar a pensar de forma mais ampla. Isso é muito legal no teu meio. Mas sair do quadrado toda hora, né? É muito importante isso. Enxergar um outro e tentar, né? Eu vi, então, assim, num determinado concurso de cosplay, uma senhora que foi vestida de Ariel. E enorme, um peito maravilhoso, grandão, sabe? E eu olhei e pensei assim, gente, olha o meu preconceito em relação a mim. Porque eu estaria envergonhada comigo. Eu não teria coragem de ir lá. E ela foi pro concurso de cosplay. Quando eu vi, porque ela tava andando pelos corredores. E, olha, esse evento em São Paulo tem 100 mil pessoas por dia. Um monte de gente, né? Em vários palcos, girando. Tem a parte de games, tudo. E ela subiu no palco. E foi lá. E foi aplaudida como todos os outros. E muito plena, muito apropriada do personagem que ela tava lá. Curtiu, se divertiu, pronto. Entendendo que era um personagem. Pra casa, a vida segue e acabou. Isso ia ser bem resolvido, né? Pronto. Isso ia ser muito bem resolvido. Muito bem resolvido. Muito legal. Como é que tu vê, Aline, a mulher hoje? Porque a gente tá falando hoje sobre ser resolvido, sobre equilibrar pratos. E também tá falando sobre jornada empreendedora. Como é que tu vê a mulher hoje? Tu tá rodando o mundo, que viaja muito, vejo as tuas publicações também, que tem essa mente tão aberta. Como é que tu tá vendo a mulher? Como é que ela se encontra hoje, assim, na tua visão? Eu acho que é sempre um desafio constante dela entender que ela não precisa se separar em diversos papéis. que a gente pode se entender como uma pessoa só, sendo mulher e assumindo isso como faz parte dessa jornada. E vamos lá. Nós podemos ter filhos, homens, não. Tudo bem. Se eu tô resolvida que eu quero ter ou que eu não quero ter, tudo bem também, sabe? Mas, assim, justamente o desafio está entre olhar esse mundo tirando essa culpa dessa caminhada. Eu acho que isso é o que mais é... Mais tá pegando hoje. É o que mais tá pegando hoje. Porque, assim, as exigências... Tem uma cobrança excessiva, né? Eu acho que sim. Exigir, você tava falando, né? Tem essa cobrança, né? Eu acho que sim, sabe? E não é de fora. É. É dela pra com ela mesma. Essa coisa da equidade que se fala muito hoje. Ah, se fala muito equidade no mercado de trabalho, né? Que eu acho fundamental, porque isso tem a ver com inclusão, incluir. Precisamos falar sobre o incluir, né? Incluir não só gênero, mas também a questão do etarismo, da idade, que é muito forte. Assim, eu acho um absurdo, né? Achar que 50 mais, 60 mais, a pessoa não serve mais para o mercado de trabalho, né? Mas, assim, a mulher mesmo, como algo, alguém que de repente não está na mesma condição de um homem, né? Então, a mulher tá se cobrando muito, né? Nesse, pelo menos eu penso. Nesse quesito. Nesse quesito, né? Sim, é isso mesmo, né? E não precisa, né? E parar de colocar aquela coisa assim de, puxa, eu tenho que dar conta de tudo, né? Eu preciso ser... Sabe aquela coisa da Mulher Maravilha, né? Sim. Isso só tem no cinema mesmo, gente. Não, não... É. O dia a dia não é assim. A gente precisa aceitar isso e tudo bem, sabe? E tudo bem. E quando precisa brigar, a gente entender que tem caminhos para isso e realmente se apropriar desses caminhos e fazer acontecer. É. Fazer acontecer. Mas escolher as nossas brigas. Isso. Sabe? Não se desgastar realmente com qualquer coisa, porque a gente não precisa passar por certas coisas. É. Eu acho que a gente pode passar por essa vida de um jeito, assim, um pouco mais tranquilo. Mais leve, né? É, eu acho que sim. Não precisa ser uma coisa assim tão com peso, assim, ai meu Deus, eu sou mulher. Ai meu Deus, eu sou, sabe assim, com uma coisa de negativo para essa puxada, sabe? Ótimo. Engata primeiro e vai, gente. É uma questão atitudinal mesmo, né? É isso. Independente de idade, de gênero, né? É uma questão de que a gente tem que elevar a discussão, né? Eu tenho falado isso com outras mulheres, a gente tem que sair da discussão rasa e levar um pouco o nosso argumento, né? É. É a mesma coisa... Sair da queixa. É, e aquela coisa assim, ó, por exemplo, às vezes tem um funcionário que chega, né, pra gente e diz assim, ó, se a empresa quiser, eu posso aprender a falar japonês, mas a empresa tem que me pagar, né? Aí qual é a minha resposta normalmente? O japonês é pra quem? Neste momento. Quem vai ficar o conhecimento? Quem cuida do seu próprio portfólio, do seu currículo, é você mesmo. Ótimo. Você tem prazer, você tem alegria em fazer isso, faça, não dependa do outro. É. Óbvio que se a empresa precisar, ou se a empresa puder, ou ela vai ter um olhar diferenciado, mas não coloca na mão do outro o seu poder de decisão, a sua força e a sua vontade, sabe? Eu acho que a gente não precisa delegar isso, sabe? E até porque a carreira é nossa, é isso. A carreira é nossa, eu sempre falo. Você tá com vontade de fazer? Sabe, até aquela coisa boba, assim, você tá com vontade de comer esse doce? Cara, vai lá e resolve isso e compra. Sim. E, né? Então faz acontecer, não fica esperando cair do céu, não fica esperando mudar a política, não fica esperando mudar, vai achando um jeito, sabe a água que vai desviando das pedras. E vejo perfeitamente na tua explicação. É isso, eu acho que é isso, sabe? Você já viu no mercado, na indústria criativa, em relação ao gênero, alguma dificuldade você como mulher, como executiva? Eu já ouvi muito, mas eu não posso te dar um exemplo de que eu tenha vivido. Graças a Deus. Bom, porque é segmento e segmento de mercado. É isso, né? Talvez seja o segmento mais aberto, né? Mais empreendedor, um pouco também. Então, assim, não sei se é uma forma como a gente também construiu a empresa e foi fazendo as coisas acontecerem. Porque eu já ouvi muito do mercado, assim, em palestras, o próprio audiovisual, assim, muitas coisas, né? Que acontecem aí nos bastidores que a gente nem sonha, né? E às vezes você, né? Tem uma questão assim, tipo, puxa, essa imagem eu não tinha, né? Mas comigo não tenho nem... Nada. Nada. E sempre fui, em muitos momentos, a única mulher, né? No meio de um grupo de homens, em muitas viagens. Porque é muito masculino ainda, né? Muito, muito masculino, né? Mas isso nunca me... Nunca te... Nunca me impactou, nunca me travou em nenhum momento. Que bom. Nunca teve, né? Que bom. Até tem uma, assim... Ai, meu Deus, gente, deixa eu confessar que eu morro de medo de viajar de avião. E teve uma época... Momento cultural. Vamos fazer um parênteses aqui. O avião tem a ver com o lugar fechado? Aham. Então, minha filha, eu passo o meu elevador aqui, eu fui três vezes. Olha lá. Eu apertei e demorei a sair. Porque eu fiquei com medo. E você quer ver quando ele fecha a porta e conversa? Não tem câmera, ninguém vai me ver aqui trancada. Ai, meu Deus. Então, eu te entendo perfeitamente a coisa do avião, tá? Ah, então. Olha só. Eu já melhorei muito. Já, já me trabalhei muito, já... Remédio, remédio. Mas eu confesso... Eu confesso que eu subo no avião de ré, que é pra hora que abrir a porta eu sair mais rápido, entendeu? Assim... Como se mudasse alguma coisa, né? Então, e aí quando eu comecei a ir pra esses eventos, principalmente internacional, porque assim, eu não posso atravessar o oceano, o apel, a bicicleta, não dá, né? Então, assim, demora muito pra chegar nos outros lugares, né? Então, aí teve um determinado momento que eu fui no psiquiatra, eu disse assim, é, água com açúcar não dá, só respiração não dá, eu vou precisar de uma coisinha mais forte. Mas, o senhor presta atenção, cuida aí no que o senhor vai me dar, porque eu não posso estar tança. Eu tenho que pensar. Porque eu preciso chegar nos lugares, trocar de avião muito rápido, eu não posso perder, porque às vezes você chega num lugar que precisa pegar um ônibuzinho pra ir, porque são uns aeroportos muito gigantes e que não tem lugar, né? Tem meia hora pra trocar. Já aconteceu, tá? De ter meia hora pra trocar de avião, ou uma hora e daí você tem que pegar um trem pra ir de uma asa do aeroporto pra uma outra, que é super longe e tudo. E aí eu disse, então, assim, eu não posso tomar um troço que eu fico tança, que eu desmaio, que eu, né? Depois o avião cai, ou pelo menos assim, dá uma baixada, assim, e era pra eu ser a única pessoa a sobreviver, e a tança tava dormindo, não pôde nem botar a máscara, não dá, né? Então, assim, ai, gente, que pecado. Né, eu te entendo. Então, eu tive que fazer esse processo, assim, de aprender a respirar, aprender a me imaginar chegando nos lugares, porque eu sempre ficava no caminho, né? Ai, gente, que horror. Como assim? Claro, o avião nunca chegava, né? Porque, assim, eu pensava, pô, tenho que ir pra França. Nunca o avião chegava na França, então, né? Acontecia uma... Você quer ver depois que caiu? Sim. Aquele bendito daquele, né, o avião. Então, eu tava viajando naquele dia. Qual deles? Aquele de São Paulo? O Air France. Ah, sim, 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 eu também. E eu fui e peguei a mesma linha. Eu tava viajando também. Eu tava viajando também. Eu peguei a mesma linha depois, pro mesmo lugar, e eu fiquei desesperada. Mas eu comecei a ficar com medo depois disso, tu também? Antes. Ah, tá. Eu comecei a ficar com medo nisso, porque eu tava chegando no Brasil. E meu marido tava, só fazendo parênteses também, meu marido tava chegando num outro povo que eu morava em Barcelona. Olha lá. Então, a gente tava vindo de viagem e ele estava indo pra Congonhas e eu estava indo pra Guarulhos, né? Enfim, a gente tava chegando junto, até eu cheguei e tava, assim, um rebuliço no Brasil. Falei, o que, gente, o que tá acontecendo? Não. Eu liguei pra casa. Gente, mas o que tá acontecendo? Não, senhora, que acabou de cair um avião. Que ótimo, que maravilha, né? É, como se você xingar o Brasil, como se isso tivesse a ver. A gente, quando tu mora fora, a gente tem um pouco dessa mentalidade. Mas a gente deve, a gente, essas aventuras nos ensinam muito, né? Eu imagino que tu teve que lidar com muita coisa. Tu viaja muito, né, Lini? Aham. Tu viaja bastante. Não, e a gente vai achando jeitos de fazer esse pavor, esse medo, se acomodar, né? Então, assim, já passei uns sustos muito grandes, assim, de arremeter avião, de pegar, né? De cair mala, de acontecer coisas, assim. Então, assim, olha, então, né? Tá vindo um hurricane, tá vindo um super furacão, a gente vai ter que descer muito rápido, né? Então, e desce o avião ubicado, assim, e eu tô, ah! Então, umas coisas, assim, que realmente, assim, dá um pequeno nervoso. E não precisa você já ter um nervoso para você ficar nervoso, né? Mas a gente vai entendendo que a gente tá aqui de passagem, né? E a gente tem que ir lidando com essas coisas, né? E não é um limitador. E que tudo bem a gente ter medo, né? Então, teve um determinado momento que eu tava viajando até de Chapecó para Florianópolis. E o meu marido do meu lado, e ele já sabe que eu fico com medo, eu fico conversando, então, né? Com as pessoas, assim, que estão perto de mim para tentar pensar em outra coisa. Aí ele começou a rir, ele disse, ah, conversa comigo, porque tava muito tenso, né? O voo, assim, muito tenso, tudo tava, tinha gente vomitando, tinha gente, né? Aquela coisa. Ele, não, conversa comigo. Eu disse, eu não vou conversar contigo, que eu já sei as respostas que você vai me dar. E você fica me olhando para ver se eu vou desmaiar, ou se eu vou fazer alguma coisa que eu não devia estar fazendo. Então, eu não vou falar contigo, eu vou falar com outra pessoa. Aí tinha um moço que tava sentado do outro lado do corredor, né? Eu olhei para ele. Sempre tem um anjo, né? Posso conversar contigo, porque tá, assim, um pouco tenso a situação aqui, daí ele começou a rir, né? Aí a gente conversou um pouquinho, ele trabalhava na Justiça Federal, enfim. Aí, de repente, o avião deu aquela caída, assim, pega aqueles vácuos, não sei o quê. Aí eu disse, nossa, tô... Nossa, agora fiquei com mais medo ainda, assim, mordi a minha mão, né? E disse, ai, meu Deus, esse negócio me dá uma aflição extra, né? Aí ele olhou para mim e disse assim, você fica calma, porque olha só, eu tenho porte de arma. Eu estou viajando armado, se acontecer qualquer coisa, eu posso te proteger. Aquilo me deu um ataque de riso, porque, assim, tipo, oi, né? O que é que isso vai fazer de diferença, esse troço de brincar? Mas ele falou para brincar mesmo. Ele falou sério, porque ele já tinha me falado que ele estava vindo para um júri, que não sei o quê, sabe? Aquelas coisas assim. Aí eu comecei a rir, mas aquilo foi tão espontâneo que ele falou aquilo... Que ele soltou. É que, na verdade, eu acho que ele não quis nada a ver, né? Ele também sabia que nada ia resolver uma arma ali. Mas aquilo foi tão engraçado, no meio do nada, aquele caos, aquele... Que passou, sabe? Porque passa aquele momento de adrenalina tão grande, né? Porque é uma disfunção que a gente acaba tendo, né? Dispara o coração, dispara, né? E que bom que a gente sabe como isso acontece, né? Que bom que a gente entende que é uma questão fisiológica, né? E aí a gente vai lidando com aquilo. Gente, o avião chegou, deu tudo certo. Não atrasou, foi tudo maravilhoso. Eu estou aqui, então foi tudo ótimo. Que legal colecionar histórias. Mas eu admiro, te admiro, assim, e até lendo depois, né? Vendo como tu construiu a tua jornada empreendedora, enfrentando todos esses desafios, enfrentando um mercado masculino, mas com leveza, né? Sem aquelas bandeiras, né? Mas enfim, com leveza, construindo o teu caminho. Eu queria que tu respondesse primeiro e uma última pergunta, porque, gente, o nosso tempo voa demais. Primeiro a gente acha que não... Depois, nós vamos continuar a conversa daqui a pouco. Mas uma mulher que te inspira, eu sei que essa pergunta, de vez em quando pode vir, né? Pra nós mulheres, assim, mas são muitas as mulheres, certamente. Mas alguém que tu pudesse dizer assim, que é uma mulher que te inspira e por quê? Qual é a característica que tem essa mulher? Por que ela é inspiradora? Gente, sabe que de vez em quando me perguntam isso e pipoca na minha cabeça um monte de gente famosa que a gente sempre tem, aquela coisa assim, daquele sonho de ver mais longe, de... Porque a gente, né, tem aquela coisa de construir essa caminhada imaginando, assim, algumas conquistas, algumas coisas. Aí eu olho pra cá, pra pertinho da gente, e eu sempre penso assim, puxa, a gente tem tanta gente maravilhosa perto da gente, né? Então, assim, ai meu Deus, eu começo a citar, ai eu fico enlouquecida, porque tem, né, assim, eu começo falando da minha mãe, que eu acho assim, incrível, assim, que passou num concurso do Banco do Brasil com três filhos pequenos, estudando em casa, trabalhando de dia, dando aula, aquela coisa enlouquecedora também, né? E conseguiu fazer a carreira dela, eu acho que isso é uma coisa maravilhosa, num tempo em que era mais difícil ainda, né? Então, meu pai tinha a carreira dele, o trabalho dele, e ela tinha o trabalho dela com esses três filhos lidando com esse dia a dia. E aqui na cidade a gente tem a escritora Cristina Marques, a gente tem a Elisângela Mais, que é super, super parceira, uma pessoa muito querida, tem muitas pessoas que estão construindo isso. E não necessariamente são pessoas que estão aí, assim, conhecidas, vamos dizer, por uma mídia e tal, mas às vezes são pessoas que elas têm um legado, uma marca pessoal muito forte, né? Que se pra gente elas já são significativas, já valeu, né? Eu penso assim, se a gente tocou almas e pessoas, né? Eu acho que isso é o suficiente, né? Eu acho que é, tornou alguém um pouco mais forte com aquele seu exemplo, com aquele seu trabalho, e isso já... Tem muita mulher corajosa, né? É isso, é isso. Meu Deus, como tem, é até difícil citar. Aline, você é uma delas, você é uma delas. Obrigada, certamente, de verdade, te admiro ainda mais agora pelo bate-papo, muito leve, muito descontraído. Assim, a tua leveza e o teu senso de humor, sabe? Tem tudo a ver, eu acho que você e o Belly fizeram, assim, uma bela história. A gente nunca sabe até onde vai esse sonho, né? Porque os sonhos, quando a gente constrói uma empresa, né? A gente não sabe se é 20, 30, 40, 50 anos, mas certamente o impacto dos desenhos que vocês criaram, certamente impactou milhares de crianças e toda uma geração e outras gerações, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, o dele também, para vocês como família. E quero te agradecer pela tua presença, tá bom? Até um próximo bate-papo. Obrigada, esse espaço é muito gostoso, é gostoso a gente trocar, a gente ouvir também, contribuir um pouquinho. Obrigada mesmo. Outras conversas virão, obrigada pela contribuição. E eu vou fechar o episódio também agradecendo a você que participou, escutando essa bela jornada da Aline Belly. Eu quero convidar para que acompanhe as minhas redes sociais no arroba eu, Sinara Maria. Também acompanhar as redes sociais da Jovem Pam Blumenau, no YouTube, no Instagram. E também acompanhar a nossa grande apoiadora de mulheres empreendedoras, que é a Bruna Carolina Semijóias, que apoia mulheres incríveis, tá bom? Até o próximo episódio. E aí E aí E aí E aí Obrigado.